A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Eu sou vaqueiro de boteca e de balcão, quando eu tô na vaquejada e tome boi no chão Acaba não, mundão, acaba não, eu gosto de vaquejada de mulher e paredão Acaba não, mundão, acaba não, eu gosto de vaquejada de mulher e paredão Sempre gostei de farra, putaria e curtição, beber uísque puro com o som do galegão Botar o pé na mesa, pedir uma rodada, pegar o meu cavalo e cair na vaquejada Eu sou vaqueiro de boteca e de balcão, quando eu tô na vaquejada e tome boi no chão Eu sou vaqueiro de boteca e de balcão, quando eu tô na vaquejada e tome boi no chão Acaba não, mundão, acaba não, eu gosto de vaquejada de mulher e paredão Acaba não, mundão, acaba não, eu gosto de vaquejada de mulher e paredão Acaba não, mundão, acaba não Eu gosto de vaquejada, de mulher e paredão Acaba não, mundão, acaba não Eu gosto de vaquejada, de mulher e paredão Mais de petiscaria Bora meu parceiro Rony, vamos cair no forró A Arbearia Queiroz é a melhor do vale Chama do Swing, Vitor Badeira Bora meu parceiro Juliões, meu parceiro Adriano Vaquero Desejo do vaqueiro é passe de pata, pega de boi Você, um campeão, em ano em ano Tem festa no sertão Cavalo selado, vaqueiro montado Com roupa e ribão aqui no cerrado A mata fechada, planta com espinho O vaqueiro não teme, ele é disparado Cavalo selado, vaqueiro montado Com roupa e ribão aqui no cerrado A mata fechada, planta com espinho O vaqueiro não teme, ele é disparado Cavalo selado, vaqueiro montado Com roupa e ribão aqui no cerrado A mata fechada, planta com espinho O vaqueiro não teme, ele é disparado Bora meu parceiro Mano Santarelli E meu parceiro Ezequiel Desejo do vaqueiro é passe de pata, pega de boi Você, um campeão, em ano em ano em ano Tem festa no sertão Cavalo selado, vaqueiro montado Com roupa e ribão aqui no cerrado A mata fechada, planta com espinho O vaqueiro não teme, ele é disparado Cavalo selado, vaqueiro montado Com roupa e ribão aqui no cerrado A mata fechada, planta com espinho O vaqueiro não teme, ele é disparado Cavalo selado, vaqueiro montado Com roupa e ribão aqui no cerrado A mata fechada, planta com espinho O vaqueiro não teme, ele é disparado David Safadona do Curral do Piauí, toca Galegão Meu parceiro Nelson Transporte, a coxa do forró Baratear da mídia, ela é do rei das parabólica Elisado, sou o nome dele, vamos embora do forró Galegão mais forroseiro do Brasil Isso é Galegão do forró, o galego mais forroseiro do Brasil Mas meu parceiro Rony, Nike, Petiscaria, Cidade Alta é a melhor Perdido na putaria, com várias bebezinha, fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada, só cerveja gelada, não tô valendo nada, então joga O balançando, balançando, balança esse popô bebê Joga esse popô neném, joga esse popô bebê Joga esse popô, ai, 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 ai E joga esse popô neném, joga esse popô bebê Joga esse popô, ai, 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 ai O furducinho do galegão, quem vai fazer balançar O furducinho do galegão, quem vai fazer balançar Então pode, e pode, e pode sentar E ela pode, pode, pode Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, 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 pupo Só balançando, 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 pupo Só balançando, balançando Balança esse papo J.G.S.O. Barretinha magnata Piu, piu do pai do forro O sem destino Jacareza espetida e russa Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Balançando, balançando Balança esse papo, bebê Joga esse papo, neném Joga esse papo, bebê Joga esse papo, ai, ai, ai E joga esse papo, bebê Joga esse papo, neném Joga esse papo, ai, 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 ai O furtucinho do galegão Quem vai fazer balançar O furtucinho do galegão Quem vai fazer balançar Então pode, e pode, e pode sentar E ela pode, pode, pode sentar Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando Só balançando, balançando Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for Eu vou Meu bem, quando chegar Vai ver, fiz nossas malas Que o C é mais que ter uma vida cara Mas ela é bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sair Eu vim lá dar vaqueada, sorrindo por nada A melhor parte é que nós não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma poche blindada, saudade tá foda Quando você vai pra casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrava as tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em todo canto do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na pele deita Vermelho sangue, eu te tô que você te joguei Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar Vai ver, fiz nossas malas Que você é mais que ter uma vida cara Mas ela é bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sair Eu vim lá dar vaqueada, sorrindo por nada A melhor parte é que nós não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma poche blindada, saudade tá foda Quando você vai pra casa, eu fico sem dormir Preta, quanto lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em todo canto do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na berlineta Vermelho sangue, eu te tô que você te raqueta E a pinturas, meu parceiro Claudaíto Bora, tia da mídia Vamos cair no forró Eita, forrózão Tiroca, moça, o nome dele O mais misturado de Morada Nova Toque aí, Jorge Produção Isso é galegão do forró O galego mais forrózé do Brasil Distributora central Lá de Forral, Novo Piauí Vamos cimar o barzinho Foi num barzinho na beira da estrada Eu no uísque, lá na cachaça Foi ali, foi ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar o forró Pensou na bichinha cheirosa que só Na mesa do lado a brigar começou Do nada levar embora, meu amor Foi no risca-faca que é uma gatinha massa que se envolver comigo dizendo que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva a galha Foi no risca-faca que é uma gatinha massa que se envolver comigo dizendo que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva a galha O nome dele é Márcio Módulo O original de Lemueiro Diego Sou de Morada Nova Iago Mix, meu parceiro de Morada Nova Foi num barzinho na beira da estrada Eu no uísque, lá na cachaça Foi ali, foi ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar o forró Pensou na bichinha cheirosa que só Na mesa do lado a brigar começou Do nada levar embora, meu amor Foi no risca-faca que é uma gatinha massa que se envolver comigo dizendo que era casada Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é homem que leva a galha Toque aí, golfe sem destino Meu parceiro Fergmoto Bora, meu parceiro Valdeno do Paranel Toca, galegão, hein, cachorro HR, doutologia, meu parceiro, doutor Igor O melhor HR, doutologia, limoeiro e Morada Nova Rafael Tatu de Morada Nova com o Brasil Isso é galegão do forró, vivo O galego mais forró certo do Brasil Bora-se embora, meu parceiro, remata o mix Eu tô batando no tutano, eu tô batando no tutano Sou foneiro, puxa o fole Que o povo tá dançando Eu tô batando no tutano, batando no tutano Sou foneiro, puxa o fole Que o povo tá dançando Eu tô batando no tutano, tô batando no tutano Sanfoneiro, puxa o fole Que o povo tá dançando Vaqueiro batendo bota Mulherada tá dançando Puxa o fole, sanfoneiro Que o povo tá dançando Eu tô batando no tutano, batando no tutano Paredão Estrela, Paredinha Magnata Meu parceiro Jean Germano Vamos cair no forró, piu piu no pai do forró Eu tô botando no tutano, tô botando no tutano Sanfoneiro puxa o fole, que o povo tá dançando Eu tô botando no tutano, botando no tutano Sanfoneiro puxa o fole Que o povo tá dançando Eu tô botando é no tutano Tô botando no tutano Sanfoneiro puxa o fole Que o povo tá dançando Vagueiro batendo, bota, mulherada tá dançando Puxa o fole, sanfoneiro Que o povo tá dançando, eu tô batando no tutano Sanfoneiro puxa o fole, que o povo tá dançando Tô batando no tutano, batando no tutano Sanfoneiro, puxa o fole, que o povo tá dançando Eu tô batando no tutano, batando no tutano Sanfoneiro, puxa o fole, que o povo tá dançando Eu tô batando no tutano, batando no tutano Puxa o fole, sanfoneiro, que o povo tá dançando Toque aí, paredão, hosteria do vale Ora meu parceiro, Alex Peixaria Lima de Morada Nova Meu parceiro, Dedé Pintura Ora meu parceiro, Fabinho Autorista Acachou Delãe do Rei das Parabólicas Forte pra Martins Galera Márcia do Bar do Negão Isso é galegão na pegada do jumentinho A coxa, meu parceiro, já encantou Tom e som é o nome dele André Aquino, vamos embora Arleu da Aquino, vamos embora Vamos tocar o forró, menino Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai montar no meu jumento E você vai montar no meu jumentinho Bem devagar, bem devagar, bem devagar E você vai gostar, bem devagar e você vai gostar Você vai voltar pra sentar de novo e mostrar pro povo que você sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa e sente o clima Galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai montar no meu jumentinho Bem devagar, bem devagar E você vai voltar pra sentar de novo e mostrar pro povo que você sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Ei, Lisaldo, o som é o nome dele Ótica Martins Para meu parceiro Márcio Módulo O original de Limoeiro Diego, o som de Morado Nova Toca aí, Jorgui Barbearia Queiroz Alex Pituro de Morado Nova Eita, forração Estilo Cedência Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me extingou com esse foco, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Vá, vá Ei, cega legão ao vivo Toca que o povo dança Dragão matou peça de flores a original Viva! Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me extingou com esse foco, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol A novinha que me esculachou Olha como o jogo virou Com a BM, com a Lande em casa Ela só quer peão de gol Viva! Tá me perguntando Por que que a vida é assim? Mas com o bloco cheio do 9-1 pode ferrar Quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me extingou com esse foco, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me extingou com esse foco, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Porque ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me extingou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me extingou com esse popô, vou te amassar dentro do gol A novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Com a BM, com a Landy em casa, ela só quer apiando de gol Niverjosa tá me perguntando, por que que a vida é assim? Mas com o bloco já indo novinha, um pão de Ferrari Quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me extingou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me extingou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vai, vai, arra! Piu, piu do palio, forrozinho Toca aí meu parceiro Alex Do Paredão Osteirinha Paredão Estrela Paredinha Magnata Meu parceiro G.A. e Germano Vamos embora do forró Toca aí, Jordi Produção Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade a vida anda Saio mais ou não, fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Em nome de J.G.S Em nome de J.G.S Em nome de J.G.S Saio mais ou não, fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijado sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijado sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Alô, Laininha, manicúria querida Da minha publicidade, o rei da mídia, bebê Em nome de um fórum, moda, essa loja que deixa das peles Meu querido Slime Andréia Freire, a minha cabeleireira top Um abraço, querida Meu querido Renato Mix, esse cabra é show, rapaz Faredão Estrela E a legão do forró ao vivo Alô, meu querido Slime E fora o moda Uma dose de saudade misturada com a paixão Me deixa de cabeça quente, embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto leva pancada de amor Saudade parece que eu vejo a quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto E não tem amor por perto Mata igual ao tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira Castigo de peixeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Castigo de peixeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Alô meu querido Titi do Chagras Parque Um abraço querido Em nome de J.G.S.O. Alô meu querido Germão da Loxeão Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado Então tu leva pancada de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto E não tem amor por perto Mata igual ao tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira Castigo de peixeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Castigo de peixeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Cega a gente se entrega Cega a gente se entrega E chora sem querer Cega a gente se entrega Cega a gente se entrega Pisa na bola e não vê Cega a gente se entrega Cega a gente se entrega Cega a gente se entrega Nesta atenção Tô um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora eu tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você se adeus querendo ficar, você se foi pra não mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você se adeus querendo ficar, você se foi pra não mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora eu tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você se adeus querendo ficar, você se foi pra não mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós? Você se adeus querendo ficar, você se foi pra não mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós? Alô minha querida Ilânia Oliveira, o cheiro meu amor!